Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de como ganhar uns prêmios grátis melhores agora. Então se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. É o seu like, engajamento e principalmente a inscrição, que me mantém trazendo os vídeos das novidades do LoL no YouTube. Então se inscreve mesmo, deixa aqui o apoio para eu continuar trazendo o conteúdo. No último final de semana, muitos seguidores aqui do canal ganharam baú grátis e compartilharam comigo lá no Twitter do Notchling Games. Teve gente conseguindo a Karma Dracomante, Ziggs de Anevado e outros só conseguiram os baús mesmo e não tiveram tanta sorte de pegar as skins no caso. Para ganhar os prêmios é necessário assistir ao vivo, logado com a sua conta da Riot, em LoLsports.com, as partidas do CBLOL. Vale pelo celular e não vale reprise, só ao vivo. As recompensas podem ser dadas a qualquer momento das partidas do CBLOL. Apesar disso, a Riot costuma distribuir mais em momentos importantes como First Blood, Pentakill e Alma do Dragão. Depende totalmente da sorte. Os prêmios grátis serão melhores hoje por se tratar da final do CBLOL. Assista tudo hoje às uma hora da tarde para ganhar o máximo de recompensas bofadas. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você vai atrás desses baúzinhos grátis. Para quem você vai torcer na final, loud ou bem, se puder deixar aquele like e se inscrever no canal para apoiar o Notchling Games, eu agradeço bastante. Beijão para todo mundo, boa sorte, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!